Vou desculpar o tempo. Vem no Polki P Roxas Vem, vem, o Pocky Pocky Vem, vem, vem Jake Salles! O ares brasileiro! Jake salles! O ares brasileiro! ou 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 Pocky,�데 O que to ativereu? O que gosta que foi quente por deliro? Vem no Poki Poki, Vem no Poki Poki, Vem, Vem no Poki Poki Vem no Poki Poki, Vem, Vem No Poki Poki Vem, Vem no Poki Poki Vem, Vem, Vem no Poki Poki Jake Salles, o brabo